Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui diretamente para o YouTube, mas eu gosto bastante e eu quero agradecer por você que tá aqui me acompanhando aqui no YouTube, seja muito bem-vinda, bem-vinda se você é um inscrito novo aqui, tá? Eu te convido a se inscrever caso você não seja e se você é um inscrito, muito obrigada. E gente, eu tô mudando, tô fazendo mudança agora e vou documentar um pouquinho para mostrar para vocês como tá sendo, né? A gente vai mudar, a gente tá morando há sete meses aqui em São Paulo, a gente vai mudar agora para o Paraná, então vou contar para vocês como vai ser um pouquinho essa organização aqui da mudança. A gente vai mudar daqui quatro dias, quatro? Deixa eu ver, o dia de sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. É, daqui cinco dias a gente vai mudar, então eu tenho praticamente aí quatro dias para organizar as coisas, empacotar tudo. E aí eu tô começando agora a empacotar os livros e os brinquedos eu já guardei das crianças, deixei só alguns, né? Um básico e eu comprei plástico bolha para colocar a máquina de lavar, secadora, geladeira, que a gente vai levar num caminhão as coisas e a gente vai de avião. E o que mais? E aí depois eu vou empacotar as roupas, sabe aquelas roupas que ficam mais guardadas, que a gente usa menos? Eu também vou empacotar e vou mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita filha Vem cá A cadeira tá te atrapalhando Ai meu Deus, vou pegar a carne É carne suja que o seu irmão jogou Vem cá Amarelo de açafrão Porque tô com uma espinha interna horrível, né? Isso a gente fala no vídeo de vida real E a nossa mudança foi adiada Então eu ainda estou aqui Eu já empacotei quase tudo Mas ainda tô limpando fogão agora Pando fogão Pando roupa pra lavar que as crianças dormiram E E aí Tudo tá quase o meu fogão ali Nossa sala cheia de sacola As prateleiras estão vazias Ali no quarto também Tá tudo empacotado E eu acabei de quebrar um copo E esse é o nosso diário de mudança A gente vai de Carro Alugada, né? Que a gente pediu reembolso das nossas passagens Que tinham cancelado o jogo E a gente achou melhor não arriscar E a Dulce também ficou doente, gente Esses imprevisos que acontecem Ela tá com a rosélula, né? Aquela virose Eu vou colocar a roupa pra secar aqui na secadora Pra tirar o cheiro O meu esposo fez o frango com a roupa aqui no varal No apartamento, né? E aí a roupa ficou cheirando a tritura E... então a gente vai agora na quarta-feira Daqui três dias, né? É sexta, sábado, domingo, segunda É terça-feira a gente vai carregar o caminhão E na quarta Vai sair a mudança, né? E... E aí a gente vai chegar lá A gente vai sair daqui umas quatro da manhã de carro Pra chegar lá bem cedinho Então estamos rezando aí pra tudo dar certo, né? Pra os planos saírem aí conforme a gente tá planejando, né? Mas conforme Deus quiser também Então esse foi o nosso diário Espero que vocês tenham gostado Curte aqui, comenta Esse é um vídeo meio diferente do que eu costumo fazer aqui Se você está gravidinha Ou se você conhece alguma gravidinha Indica o meu perfil pra ela Do Instagram e também aqui do Youtube Que é arrobaluispigote Que eu tenho um mini curso gratuito aqui de preparação pro parto Então não perde essa oportunidade de participar do mini curso Até breve Ah, lembra de curtir o vídeo Tchau 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 Tchau